Oi, oi Oi, tá bom aí, Marcos? Tá bom Tá bom, gente? Tá bom? Tá bom Boa noite a todos e a todas Eu quero, nesta oportunidade, agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu Para mim e para o Leonardo, vivemos esse momento importante na história do município da nossa cidade Eu quero agradecer a minha família, aos amigos e às amigas Mas quero agradecer a cada um e a cada uma de vocês Que empunharam esta bandeira A bandeira da nossa gestão Acreditando no meu nome e no nome do Leonardo Por isso, gente, eu abracei a cada um de vocês como forma de gratidão Por ter caminhado conosco e chegamos a esta vitória Eu confesso a vocês que há mais de 20 anos eu tenho percorrido esse sonho O sonho de ser o prefeito desta cidade O sonho de agradecer Varginha De retornar aquilo que ela me deu Desde quando para cá vim com meus quatro irmãos menores E aqui nós tivemos todas as oportunidades do mundo Trabalhamos muito, enfrentamos os desafios Mas vencemos, vencemos e estamos na história desse município Agora nós vivemos um novo momento Eu com o Leonardo, com certeza, merecemos o voto dos varginhenses Eu quero também agradecer a cada um e a cada uma daquelas pessoas Que deram o voto de confiança para mim e para o Leonardo Acreditando no nosso trabalho Acreditando na força do trabalho e na nossa competência De fazer desta cidade uma cidade melhor para todos Nós temos consciência que o pós-pandemia nós vamos enfrentar muitas dificuldades Mas tenho absoluta certeza que a saúde, a educação e a geração de emprego Estão na pauta do nosso trabalho É isso que nós queremos Melhorar a saúde das pessoas Trazer o emprego para as pessoas E sobretudo a educação Para que Varginha, cada vez mais, possa crescer Possa desenvolver E as pessoas sejam felizes Aqui nessa cidade maravilhosa Nessa cidade, princesa do sul Mais uma vez Eu quero aqui, em meu nome e em nome do Leonardo Agradecer a Deus pela oportunidade E tenho certeza que nós não vamos decepcioná-lo Nós vamos fazer realmente a cidade que sonhamos para nós Para os nossos filhos E sobretudo para as futuras gerações Continuaremos agora nesses 45 dias Continuando as nossas obras Prestando o serviço de qualidade para a população Melhorando a saúde E a partir de janeiro Estaremos com nova força Com uma equipe renovada Com sonhos renovados E atendendo a nossa população Nas obras, na educação, na saúde Isso eu e o Leonardo Sabemos fazer e muito bem Agradecemos também As pessoas que estão passando aqui nos veículos Muito obrigado pelos seus votos Muito obrigado pela confiança Muito obrigado por tudo Tenho certeza que nós não vamos decepcioná-lo A vocês que estão passando aqui na rua E nosso muito obrigado